Não é pra chutar não, filho da puta! Opa, é isso? Pra que dar bicuda? Você é doente mental? Vai, vai, vai! É um ataque foda de cu Que ninguém espera Sou eu que tô na parada Não você, filho da puta Meu Deus, eu não tenho mais Fudeu, mané! Muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Ah, coitado! Que coitado o quê? Ele é um cocô? Oi, seu cocô, não fique chateado Não, 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 pô Depois quando eu me irrito Colasso! Ah, coitado! Porra! Que golaço menor! Tomar no cu! Sai de perto que quando ele pega Ele é a lombra, hein? Tu quer ganhar? Tu quer ganhar? Ganha logo, seu pau no cu! Tranquilo, fica tranquilo Deixa eu só... Quero só jogar, hein? Faz esse gol, pelo amor de Deus, pô! Eu fudei a zaga dos caras Cu Filha da puta Eu não consigo acertar essa besta Essa bola, meu irmão Olha o brecha ali É uma brecha pequena aqui, velho Não cabe nem uma pica, meu irmão E o cara cai dentro É foda, né? Pelo amor de Deus, goleiro Uma bola dessa? Pata, mas a cara não precisa mais fazer manhada É só bater e ganhar Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Tá bom! Senta e rebola! Que delícia! Para dar aquele belo cruzamento Cruzamento potente Coisa boa, eu quero ver Que tá na retranca, papai? Vamos, pode tirar essa banca de gostoso Olha, prenda! Essa fase aqui tá num caralho Tá numa porra De novo esse cara? Vai tomar no cu, velho Esse cara de novo Tô me seguindo, velho Só tem tu aqui jogando, né, velho? Ou ele só faz isso, velho? Seu otário Lixo Lixo Três chutes, três gols, mano Mas se fuder, meu goleiro Não fez uma defesa no jogo Pô, fuder, é isso aí É melhor eu entregar o controle Dizer que ele é o soberano E acabar com o jogo Filha da puta Você fica dando o cu pra pombo Feel the drama? Just feel the fucking drama, bitch Tchau! Tchau!